Foi pensado em ti E aprendi a brincar ao pecado E ficar do teu lado De tudo o que eu sempre quis Foi pensado em ti E eu pensei mais em mim E assim descobri-me Os meus segredos Tomando-me conhecer Foi pensado em ti E encontrei o sorriso mais triste Daquilo que existe a saber Para quem é inova o que quis Foi pensado em ti E aprendi a fingir que não via Não ouvi o adeus que eu dizia E passava na hora de vir Foi pensado em ti Que engoliu o orgulho que eu tinha Na ilusão de que tu eras minha Era eu quem mentia para mim Foi pensado em ti E eu pensei mais em mim E assim descobri-me Os meus segredos Amando-me conhecer Amando-me conhecer Foi pensado em ti Que encontrei o sorriso mais triste Daquilo que existe a sorrir Para quem é inova o que quis Foi pensado em ti Que aprendi a fingir que não via Não ouvi o adeus que eu dizia E passava na hora de vir Foi pensado em ti Que engoliu o orgulho que eu tinha Primeiro sabe que tu era minha Era eu quem mentia para mim Foi pensado em ti E aprendi a fingir que não via Não ouvi o adeus que eu dizia E passava na hora de vir Foi pensado em ti Que engoliu o orgulho que eu tinha Na ilusão de que tu eras minha Era eu quem mentia para mim Que engoliu o orgulho que eu tinha Relou o orgulho que eu tinha Que engoliu o orgulho que eu tinha Então que em torri-me Como faz Cause Nano Os meus révulos que eu tinha Por uma vez Perum